E aí, finalmente chegamos no último dia, hoje é o dia do último rudimento, o Hatamaquil Triplo. Bom, o Hatamaquil Triplo vai ser o seguinte, você vai fazer drag, direita, drag, direita, drag, direita, esquerda, direita, esquerda e acentuado. Depois você vai inverter, drag com a direita, esquerda, drag com a direita, esquerda, drag, drag com a direita, esquerda, direita, esquerda, direita, acentuado. Então vai ficar assim. E com o metrônomo vai ficar assim. E a gente acabou os 40 rudimentos da Sociedade das Artes Percussíveis. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham treinado e continuem acompanhando o meu canal que vai ter mais novidades. Valeu mesmo, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!